Daniel, eu queria que você contasse para a nossa audiência desse caso envolvendo a brasileira Patrícia Lelis, que é blogueira, jornalista e agora analista do FBI por uma fraude milionária nos Estados Unidos e trata de imigração, né, Daniel? Exatamente, Pitório. Vamos lá. Eu acho que esse assunto aí é muito importante para a gente falar sobre alguns pontos. Primeiro, vamos voltar lá para trás para lembrar da história da Patrícia e tudo que eu vou falar aqui são coisas que estão públicas, né, e no processo. Então, quer dizer, eu vou tentar não fazer nenhum juízo de valor aqui e eu vou deixar que as autoridades cuidem do julgamento dela. Mas o que acontece? Lá atrás ela foi aquela moça que fez a acusação contra um senador, né, eu acho que vocês devem lembrar disso aí, do caso do Feliciano, onde ela teria alegado que ele a pressionou, ofereceu dinheiro para não contar algumas coisas ali de agressão sexual e coisas nesse sentido. E a polícia constatou que isso não foi verdade e transformou isso numa denunciação caluniosa. Ou seja, ela responde hoje criminalmente por uma denunciação caluniosa. Logo depois disso, foi feito um exame para ver qual que era a realidade ali das funções mentais da Patrícia, né, e foi constatado em laudo que ela é mitomaníaca. Ou seja, ela cria histórias na cabeça dela e ela acredita naquelas histórias e ela conta aquelas histórias como se fossem verdades, né, então ela realmente absorve aquilo ali para dentro dela, ela acredita realmente naquilo ali. Eu peguei alguns depoimentos dela, algumas falas dela, inclusive, e ela mesma sugere, né, para ver ali quais são, quantas pessoas ela está processando e para isso e aquilo, né, eu não vi nada disso que ela está falando, né, então assim, a gente percebe que ela tem uma tendência a criar histórias na cabeça dela. Aí vamos para a questão da imigração, né. Quando você pega um mitomaníaco ou alguma pessoa que tem algum tipo de psicopatia ou algum tipo de... a pessoa acredita que realmente ela é aquilo e essa pessoa, geralmente, como os estelionatários no geral, eles têm uma capacidade de convencimento muito grande, eles acabam vendendo para as pessoas aquilo que eles acreditam que eles são. Então, a gente... não é o primeiro caso que a gente vê de pessoas que sonham que criar, que cursaram uma faculdade de direito e se intitulam advogados ou experts sem nunca ter colocado o pé dentro de uma faculdade de direito e eles acabam ali vendo uma possibilidade de ganhar dinheiro. E quando você mexe aí com a expectativa, com o sonho, com a vontade das pessoas, principalmente nesse momento, né, onde a gente vê aí nas épocas em que ela atuou, foi 2018, aí a gente estava tendo ali uma questão política mais séria, agora, 2023, 2024, que a gente vem tendo aí umas questões políticas mais sérias, a gente percebe que as pessoas, elas estão agarrando qualquer oportunidade que caia na mão delas para ela sair do país ou ter uma perspectiva de uma vida melhor ou ter uma perspectiva, no caso dela aí, de ter até um investimento que possa gerar uma renda para ela melhor num outro país, onde a pessoa já chega estabilizada ali com o emprego garantido, com um negócio garantido, vamos colocar dessa forma, né. Então, pelo que as investigações indicam e que o FBI constatou, ela usava exatamente desse artifício, dessa capacidade de vender algo que ela não era, como profissionalmente, técnica, como uma expert numa questão aí jurídica e vendia as facilidades de investimentos em negócios, seja de E2 ou de EB5, que são dois vícios de investimentos, e captava esse investimento para a conta dela e não para os centros regionais. Então, ela estava cometendo aí diversos crimes. Primeiro, por ela não ser advogada e não poder dar qualquer tipo de orientação. Segundo, por ela estar dando orientações erradas. Terceiro, por ela estar captando recursos, sem poder captar recursos a título de honorário. E quarto, por ela estar captando recursos que eram para serem destinados para outra finalidade. Então, existem diversos cenários aí que ela acabou cometendo esse tipo de crime. Daniel, eu acho que não tem nenhuma mentira que caiba, né. Ah, mentirinha boa, aquela coisa de mentirinha, não sei o que. Para mim, nenhuma cabe. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quando a pessoa, aquela mentirinha que não faz mal para ninguém, do ponto de vista, só contou uma vantagem, vamos colocar assim, vamos melhorar a classificação. Uma vantagem, simplesmente, tudo bem. Agora, espera um pouquinho. Essa cidadã, essa mulher, embolsou cerca de 3 milhões e 400 mil reais desses enganados. Então, quer dizer, ela de fato lesou as pessoas, né, Daniel? Além de prometer o que jamais conseguiria entregar para aqueles que sonham em morar nos Estados Unidos, né? Pitório, eu acredito que nos próximos meses aí você deve ver outras situações, porque a gente sabe que o FBI, e não só o FBI como o DHS, estão investigando muitos outros casos semelhantes a esses. Esses 3 milhões aí é dinheiro de pinga. Daqui a pouco você vai ver números muito maiores do que esse, tá? As pessoas, elas realmente estão caindo nesse tipo de situação que elas querem, porque existem diversos alertas aqui nos Estados Unidos e tentando mostrar para as pessoas que eles devem buscar aí pessoas que realmente entendem do que estão falando, pessoas que realmente têm aí a capacidade de atuar naquela situação, pessoas que realmente têm experiência naquilo, e as pessoas estão caindo porque, infelizmente, elas querem, porque os alertas existem. E os números são maiores do que esses aí. Não é porque é aquele barato que sai caro, o cara que cai no conto do vigário, bilhete premiado, cara, olha, eu para contratar o serviço sério de alguém que de fato vai me atender, custa X. Olha, mas ela prometeu por 30% de X. Aí o cara vai lá e paga só 30% do que ele acha que deveria pagar para alguém que tenha competência e responsabilidade diante da missão e cai na pegadinha. É o bilhete premiado, viu, Daniel? Não é só o 30% de X. A gente começa a ver aí, tem alguns casos aqui que a gente viu, inclusive, isso aí, a pessoa está colocando que ela tem 100% de aprovação. O DHS não aprova 100% dos processos. Então, assim, são números que são absurdos e as pessoas caem nessas mentiras, caem nessas histórias que são simplesmente propagandas, né? Elas são simplesmente iscas para pescar o cliente. E aí vêm outras promessas, né? As promessas de, ah, eu vou aprovar em cinco dias, ah, eu vou fazer isso aqui num tempo recorde, ah, eu tenho contato dentro da imigração. Isso não existe, isso não existe. Isso é conversa para boi dormir e, infelizmente, as pessoas acabam se agarrando nessas situações sem sequer checar se aquilo ali é possível realmente ou não. Bom, tem gente que coloca a vida em risco acreditando em coiote, Daniel? É, em médico. Tem gente que coloca a vida em risco acreditando em médico que não é médico, que é, que se passa por médico ali para injetar silicone industrial nas pessoas. Tem, infelizmente, é isso aí. Bom, e aí a informação na voz do Daniel Toledo, esse alerta mais uma vez para você que, pô, para de cair em conto do vigário, não dá para cair mais nessa, né? E outra, esse cidadão que acreditou, pagou, não vai ver dinheiro de volta, não vai ter... Não, acho que não. Não vai ver dinheiro de volta, não vai ter o que comprou, né? Enfim, Daniel, obrigado pelo alerta. Quando eu vi essa informação, falei, Daniel Toledo podia abordar isso aí conosco essa semana e deu certo. Daniel Toledo, que é especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados. Daniel, parabéns pelo trabalho teu aí, da tua turma, e esse alerta foi fundamental, irmão. Obrigado, Pitório. Um abração para vocês, um excelente final de semana.